Brrrrrr 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 Você tá muito estressada! Você tem que aproveitar a vida! Brrrrrr 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 E aí, tudo beleza? E a partir de agora, eu vou tomar água na floresta! Mas por quê? Por quê? Por que não e pronto? Por que não não é resposta! Imagine que ele está tirando sarro de mim dizendo que viver no campo é muito melhor! Eu vou escrever uma carta descrevendo as quitudes que eu consigo experimentar vivendo aqui na fazenda! Aí ele vai morrer de inveja! Isso vai! Raios! É sempre assim! Raios! Pois é! Ela fala aqui de bolo, de pão, de queijo... Afinal, o que é queijo? Me diga uma coisa! Seria esse negócio que o senhor traz no bico um pedaço de queijo? Uhum! Será que o senhor não faria uma atitude caridosa e me deixaria experimentar um pedaço desse queijo? Uhum! 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 Hã? Ninguém é páreo em uma corrida comigo! Eu odeio quando ela faz isso! Olha o refresco! Eu desafio você a correr comigo! Está com medo de quê? Tchau! 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 Tchau!